Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há uns anos atrás, talvez já há bastantes anos atrás, era frequente ver, nos intervalos das aulas, nos recreios das escolas, as crianças que se juntavam para brincar. Hoje em dia isto também acontece, mas naquela altura não havia alternativa dos ecrãs, e por isso brincavam entre elas e puxavam pela imaginação para fazer muitos jogos diferentes. Havia sempre uma grande algazarra. E muitas vezes organizavam-se espontaneamente jogos de futebol, em que duas pessoas, um capitão de cada equipa, iam escolhendo os membros da sua equipa. Por isso havia sempre uma discussão sobre quem é que era o primeiro a escolher, porque obviamente o primeiro a escolher ia escolher os melhores jogadores. Para a última escolha, ficava aquele rapaz ou aquela rapariga que não tinha tanto jeito para jogar à bola, e invariavelmente dizia-se no fim da escolha, olha, tu vais à baliza. E depois era rezar, para que os outros não conseguissem rematar à baliza. Na altura parecia evidente que as coisas se fizessem desta maneira. Se se queria ganhar o jogo, era preciso escolher os melhores. Hoje, recordamos que Jesus também quis escolher uma equipa. Não uma equipa para jogar à bola, quando era criança em Nazaré, até porque nessa altura o futebol não existia. E, por incrível que pareça, até era possível viver sem futebol. Mas nós sabemos que Jesus quis escolher essas doze pessoas, os doze apóstolos, para estar com eles, para se dar a conhecer, para que o ajudassem a transmitir uma boa nova ao mundo inteiro. Jesus, que podia fazer tudo sozinho, quis contar com a ajuda destes doze homens. E não eram homens, assim, extraordinários, fora de série, especiais. Jesus foi o primeiro a escolher. E podia ter escolhido quem quisesse. Podia ter reunido pessoas de toda a face da Terra. Os mais sábios, os mais inteligentes, os mais poderosos, com mais talentos. E, no entanto, escolheu pessoas muito normais. Hoje, estamos a celebrar na igreja a festa de dois desses apóstolos. A festa do apóstolo São Filipe e de São Tiago. Jesus escolheu estes homens porque quis. E porque viu neles aquilo que eles estavam chamados a ser. Não olhou só para o seu exterior, para aquilo que já tinham, para aquilo que eram capazes de fazer, mas escolheu-os por aquilo que são. Ao fim e ao cabo, é o mesmo que acontece connosco. Tu, Senhor Jesus, escolheste-nos a cada um de nós. Escolhes-me a mim. Chamas-me a mim. Pelo meu batismo, que já recebi. Chamas-me a ser verdadeiramente filho de Deus. E vês em mim algo que eu ainda não vejo. Vês em mim aquilo que eu estou chamado a ser. De alguma maneira, já consegues perceber a santidade à qual eu estou chamado. E isso é aquilo que nós, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com os nossos tropeços, enquanto andamos por esta terra, temos tanta dificuldade, às vezes, em reconhecer. E por isso desanimamos com frequência. Mas o Senhor chama-nos. Tu, Senhor, chamas-me a estar contigo. A fazer oração. E aqui estou eu, a corresponder a esse chamamento, nestes 10 minutos, nesta conversa contigo. E agradeço-te esse teu chamamento. Penso que, com o mínimo de sinceridade, temos todos de reconhecer que não somos pessoas super inteligentes, prémios nobeis, o que seja. Mas ajuda-nos a olhar para este chamamento que Jesus fez destes apóstolos, a quem confiou a sua amizade. E identificámonos até com eles. Identificámonos hoje com Filipe. Identificámonos hoje com Tiago. O que é que sabemos destes dois homens? De Filipe, sabemos que nasceu em Bethsaida, na Galileia. São João conta-nos que Jesus o chamou no dia a seguir de ter chamado São Pedro e Santo André. E também sabemos que Filipe levou a Jesus amigos seus. Foi Filipe que chamou a Bartolomeu e o levou até Jesus. De outras intervenções de Filipe nos Evangelhos, vemos que Jesus confiava nos seus apóstolos e pedia-lhes que pensassem, que arranjassem soluções. Por exemplo, no dia da multiplicação dos pães, antes de fazer aquele milagre, Jesus perguntou a Filipe, onde é que tu achas que podemos conseguir pão para tanta gente? Realmente, tu, Senhor, apoiavas-te nos teus apóstolos e onde eles não chegavam, chegavas tu, mas querias contar com eles. O Evangelho da Missa de hoje também nos recorda um diálogo de Jesus com Filipe. Era uma ocasião em que Jesus estava a dizer aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecêsseis, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Estas palavras que nos parecem um pouco misteriosas a nós, que entretanto já tivemos muito tempo para refletir nelas, naquela ocasião pareceram mesmo incompreensíveis para Filipe, que reagiu com toda a espontaneidade e disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus responde-lhe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Esta repreensão de Jesus a Filipe é uma lição muito boa para nós, que às vezes também atuamos desta maneira. O Senhor quer nos conduzir por um lado ou por outro, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, com as coisas que vamos ouvindo, que vamos lendo, que nos vão dizendo. E nós às vezes revoltámonos e dizemos, Senhor, consegue-me isto que eu estou a pedir e isso basta. E nessas ocasiões, Jesus pode-nos dizer o mesmo que disse a Filipe. Há tanto tempo que estou contigo e ainda não me conheces. Que importante é conhecer melhor Jesus. Que importante é sermos capazes de nos darmos conta que Ele está sempre ao nosso lado. E conhecer Jesus tal como o conheciam os apóstolos. Não só assim de passagens que nos lembramos de vez em quando alguma passagem do Evangelho, mas conhecer a sua vida como se tivéssemos estado lá. E para isso é preciso ler muito os Evangelhos. E para isso é preciso, de facto, fazer oração com esses textos da Sagrada Escritura. O Senhor gostava de te conhecer melhor. Como Filipe te veio a conhecer melhor. Como Tiago, o outro apóstolo que celebramos hoje. Como sabemos, há dois apóstolos chamados Tiago. Este que celebramos hoje, chamamos de Tiago o menor, para o distinguir do outro. Era primo de Jesus, familiar, parente de Jesus. E diz-se que era decanado a Galileia. Era filho de Alfeu. Portanto, talvez conhecesse já Jesus antes do início da sua vida pública. Mas o que é certo é que o foi conhecendo muito melhor depois. E chegou a uma grande amizade com o Senhor. Uma amizade que foi capaz de transformar a sua vida. Em São Tiago, temos o exemplo de uma pessoa que levou Jesus aos outros, não só com as suas palavras, mas com a sua própria vida. Era uma pessoa santa, assim reconhecido por todos. E na carta que nos escreveu, a carta de Santiago, que está no Novo Testamento, chamava a atenção para isto. Que é preciso mostrar a nossa fé com obras. Não basta conhecer o Senhor. É preciso viver como quem conhece a verdade. Como quem percorre esse caminho. Como quem tem a vida. Este amigo de Jesus levou uma vida tão exemplar que até os historiadores da época, até o historiador judeu Flávio Joséfo, dizia que Jerusalém sofreu grandes castigos de Deus porque os seus chefes assassinaram Tiago, que era o homem mais santo do seu tempo. Estes foram os escolhidos por Jesus. E o Senhor também nos escolhe a nós, a mim e a Ti. E chama-nos a percorrer este mesmo caminho. Que Nossa Senhora, ao longo deste mês de Maio, nos ajude a percorrê-lo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí